Vem, ainda há mais desta isla para explorar! Apenas faça alguma coisa legal para eu poder tirar uma foto! Isso, obrigado, vai! Agora eu vou botar isso no meu quarto! Bom, eu acho que eu posso vir por aqui! Meu Deus, isso está muito lindo, cara! Olha só para isso! E eu acho que eu posso acelerar as coisas também se eu apertar o bola, mas eu não vou fazer isso agora porque eu estou realmente fascinado! Eu só quero aproveitar a visão desse lugar! Olha só, tem um navio pirata aqui! Oh, tem Heartless! É sério? Eu não posso aproveitar um segundo sequer da minha viagem! Meu Deus, olha só para isso, cara! Eu estou com a Keyblade do Frozen, eu esqueci de falar, mas... Que legal! Talvez esses efeitos... Esses provavelmente são efeitos que só funcionam debaixo da água! Eu não consigo imaginar... Uh! Cara, que legal! Olha só para isso! Eu não consigo imaginar aqueles ataques funcionando aqui em cima, mas... Que lugar aleatório! Deixa eu voltar para lá! Ahn... Lutar contra esses Heartless! Cara, que saco! Eu não gosto de brigar debaixo da água! Estava tão legal até agora, mas... Os meus movimentos são meio flops debaixo da água! Eu não consigo... Eu consigo tacar fogo debaixo da... Minha nossa! O Blizzard é incrível aqui! Eu não sei se é por causa da Keyblade ou se é porque eu estou debaixo da água, mas cara, isso foi demais! Provavelmente por causa da Keyblade... Uh! Pera! É um ingrediente esses peixes? Ei! Volta aqui, peixinhos! Ei! Como que eu chamo um peixe? Gloob, gloob? Não! Isso foi errado! Ahn... Peixes aqui! Esses aqui! Peguei! Era um ingrediente! Que legal! Ok! Eu tenho que voltar lá no linguine e depois não... Não remi! Sempre vou confundir! Pra poder fazer mais receitas! Eu espero fazer mais algumas em vídeo! Ou melhor! Se eu... Um dia for muito bom em quebrar ovos! Que até hoje eu não consegui abrir um sequer! Eu vou tentar fazer um guia de como fazer as receitas! Todas elas! Aqui em Kingdom Hearts 3! Eu vou tentar o meu máximo! Eu gosto de fazer esse tipo de vídeo! Super! Eu voltei! Ok! Vamo! Ahn... Não era aqui que eu tinha que vir! Tá legal! Eu acho que agora eu posso ir um pouquinho mais rápido com isso! É um pouco difícil de controlar! Eu vou muito rápido! Posso perder o controle! Mas... Uh! Tem água-vivas ali embaixo, cara! What? O que aconteceu? É! Eu devia imaginar! Eu não aprendi nada jogando Nemo! Ou melhor! Assistindo Nemo! A droga tem Heartless aqui! Eu vou só ignorar vocês! Ahn... Esquerda ou direita? Não lembro! É direita sempre! Mas... Alguma coisa dizia que eu tinha que vir pra esquerda dessa vez, né? Na... Na real! Calma lá! Sai daqui! Heartless! Eu não quero problema com vocês! Me dê licença! Toma isso! Nossa! Isso foi muito maneiro! O Blizzard tá dando muito dano! Toma isso! E... Ah! Tem um anticlima que se botaram debaixo d'água! Eu não sei vocês! Mas... Eu não gosto! Enfim! Acho que eu não consigo nem usar alguma tração aqui debaixo d'água! Não consigo imaginar isso funcionando! Tudo bem! Vamos lá! A não ser que tenha uma tração especial de submarino! Ahn... Não é por aqui? Tem um caminho pra cá! Tem um caminho pra cá! Ok! É... Tá! Tava muito mais bonito antes de... Ai meu Deus! Mais Heartless! Eu não posso ignorar vocês, né? Eu só vou usar o Blizzard então e dar o máximo de dano possível junto com o Thunder! Sea e a Thunder! Eles mudaram o nome das... Habilidades debaixo d'água! Que interessante! E cara! Que demais! Olha só pra esses golpes! Embora não sejam tão... Incríveis assim! Porque eu tô debaixo d'água! Então a música fica mais zoada! Os movimentos ficam mais zoados e tudo mais! Vai ser um pouco legal! Eu acho! Eu já contei toda a minha história de Piratas do Caribe! Como eu conheci e tudo mais! Então... Não tem porque eu enrolar vocês com isso! Minha única preocupação aqui é... Se todas as batalhas desse mundo forem debaixo d'água! Eu vou ficar muito chateado mesmo! Porque eu tava gostando muito desse mundo e... Meu Deus! Ok! Calma lá! Preciso de concentração aqui agora! Com licença! Com licença! Oh shit! Ah! Dane-se! Vai! Vamos passar aqui que se dane! Pelo menos elas somem quando eu dou o hit! Ah! Direita sempre, né? É! Esse é o lema! Calma aí! Por aqui! Ai! Tem mais água-viva isso! Mano! Dificilmente isso daqui vai ser o mundo inteiro só! Caraca! Eu fui demais agora! Eu sei! O ponto de save é aqui debaixo d'água! Ah! Não sei se eu gosto disso! Mas de novo! Eu não acho que eles vão fazer o mundo inteiro debaixo d'água! Isso seria muito ruim, não é? Ah não! Sei lá! Eu vou ver o que você está fazendo! Não sei se eu posso fazer o mundo inteiro! Não sei se eu posso fazer o mundo inteiro! Eu vou ver com isso! E aí? E aí? Isso seria perigoso! Mas Donald, nenhum pirata que se preze não recusa pegar um tesouro. Pouca, menino. Você tem 15 anos. Você respira debaixo d'água, tudo bem? Mas... Eu acho que a gente vai ser obrigado a fazer isso, não é? Ai, tudo bem. Deve ser um Heartless Peixe gigante. Eu já tô até vendo. Ai, meu Deus. Ele se mexeu. Wait. Ah, não. Minha nossa. Eu não esperava por essa. Olha só. Ele me engoliu? Ok, vamos lá. Uma luta inteira debaixo d'água. Esse cara, pelo menos, não tem muita vida. Então, nossa senhora. A gente derrete ele. Literalmente. Cara, que dano absurdo a gente tá dando. Oh, shit. Mas ele nos engole. Isso é perigoso. Calma lá. Eu não consigo fazer muita coisa debaixo d'água, pelo que eu tô percebendo. Não consigo usar atração. Não consigo usar interação especial com o Pateta ou o Donald. E eu não consigo também usar o meu Charge. Então... Aliás, meu foco... Meu focus. Então... É, os meus movimentos são muito ilimitados aqui. Isso não ajuda nem um pouco em uma batalha debaixo d'água ser legal. Então, eu duvido muito mesmo que esse mundo seja totalmente debaixo d'água. Eu espero que esse seja o final, que seja a última parte debaixo d'água, porque eu não suporto isso. Tava bonito no início, mas agora tá... Chato. E não durou muito pra começar a ficar chato, uma batalha debaixo d'água. Enfim, vamos só bater nesse Rockless gigante, que não é nem um pouco interessante. Eu só tô julgando esse mundo. Me desculpa, mas... Ele provavelmente é o meu mundo favorito. Só por causa do filme. Que eu gosto muito mesmo. Então... Eu quero muito que eu tenha uma experiência melhor do que a que eu estou tendo até agora, nesse mundo... Oxia! What the fuck? Quando foi que a minha vida dropou pra um, assim, do nada? Ok. Mais foco agora, sorry. Eu não posso ficar xingando esse mundo o tempo inteiro de forma preconceituosa, sem ter visto ele inteiro, mas... Estamos dando uma boa quantidade de dano. Só mais 2 barras de HP, não falta muito. Esse golpe dá muito dano, eu vou continuar fazendo ele. E... Cara, essa Keyblade dá um dano enorme. Eu acho que ela já tem o boost de 3 pontos de Workshop. 3 pontos de Workshop, não. 3 pontos de upgrade no Workshop. Já que ela é uma Keyblade mais antiga e tudo mais. Mais pra frente, mais avançada. Então... Talvez ela tenha esse ponto extra. Caraca, ele faz choque debaixo d'água. Isso é muito maneiro e... Errado. Eu acho que eu tomaria um choque, independente de onde ele tá colocando. Mas enfim... É hora de dar um choque nesse cara. Talvez não com o Thunder, mas... Oh shit, não. Ele engole a gente igual aquela outra... Meu Deus. Eu ia chamar ele de Shadow, mas... Shadow, você não é. Você só é um Heartless que... Não foi nem um pouco empolgante derrotar você. Olha só, mas... Que conveniente. Ele bateu no exato lugar que abriria uma abertura pra sairmos daqui. Ahn... Eu não sei se eu quero bater nesse baú, Sora. Ah, ok. Podemos bater nele. Um Link! De quem é? Ahn... Vamos lá, eu não posso me esquecer disso. Cara, é o Link da pequena sereia. Eu tenho que me lembrar. Eu vou trocar pelo do Raph, porque... Embora ele seja legal, eu não sei usar ele. Eu não dou dano com aquela coisa. Provavelmente porque eu não sei usar, mas tudo bem. E eu espero que esse seja mais fácil, então, de ser usado. Bom, acho que saímos daqui. Sim, saímos. Olha só, cara. Que... Ai, esse jogo tá tão lindo. Por favor, me diz que essa última parte é debaixo d'água. Ah, ok, calma. Talvez não seja. Ah, ele só me deixa sair daqui. Por favor. Ahn? Oh, cool! Oh, cool! Woohoo! É a nossa própria própria船! Você certaine sobre isso? Huh? O... Jack? Finders keepers. Como ele chegou aqui tão rápido? Mine. Savvy? Não, Savvy! Jack, você já tem a Black Pearl. Ai, para que essa船 não mantém o cabelo. Mas, faça o que você pode, amigo. Agora, então. Minha船 tem um capitão. Mas parece que eu estou precisando de uma equipe. Acredito que você tem que fazer. Não, Doral. Climba em frente. Um... Ready now, helmsman? Ready enough, cap'n. But aren't we kinda trapped? Hmm? Now, Sora. I know you've made passage through straits far more dire than this. Just follow your heart's command. Ah. Hmm. Make way! Esse jogo é um ataque de conveniência. Um atrás do outro. Ok. Vamos lá. Yeah! Ou melhor, deveria dizer... Arr! Cara, eu sou... Ai, meu Deus. Eu estou tão animado com esse tema mais rápido. Meu Deus. Finalmente! Alguma ação aqui. Vamos usar os shields dessa vez de forma inteligente. Calma. Foi usado? Beleza. Vamos tentar acertar. Bem ali no meio. Parece que esse é o ponto que dá hit kill neles. Então... Oh, shit. Calma lá. Não. O que acontece se eu bater no navio? Eu não quero descobrir. Vamos só... Ai, meu Deus! Calma lá. Vira... Só... Eu vou ter que virar. Manobra a este bordo e... Ah! Eu não estou acertando a porcaria do... Eu consigo dar dano nele também mesmo sem acertar aquilo, mas aquilo eu vou criar hit kill. Tudo bem. Não tem problema. Pronto. Derrotamos. Pelo menos eles não deram a opção de derrotar mesmo sem hit kill. Tem mais algum faltando? Não. Beleza. Virar a este bordo de novo em direção àquela ilha ali. Eu acho que é o nosso destino, não é? Ah. Algum de vocês fica enjoado em navios. Eu espero que não, porque eu espero ter muitas batalhas aqui dentro. Eu acho que é o nosso destino. 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 Você está de volta na organização? Sim. Surpreendente, não é? Que me dê o honra. Não se acertem suas cartas até que elas todos foram fechadas. Jack, não você não dê essa espécie o tempo do dia. Vá, agora. Você é realmente tão insofisificado que você desculpe uma conversa gentilmente? O que você disse? Sora, se desculpe. É a code. Mustn't strike a pirate aboard ship quando said pirate offers to confabulate. Ah, yes. E como eu gostaria de games e contests sem honrar os rules? Porque apenas por ganhar bem, não tem um salão. Mas, de fato, a code é realmente mais guidelines do que rules. Speak your piece. I am looking for a box. A chest, perhaps. Ah. You know the one. Yes. Maybe. No, I know of a box. but said box is not a box you want to trifle with, mate. Trust me. Really? A wager, then. And of what nature would this wager be? What say we have a little race to that charming port town which you hold so dear? Port Royal. Yes. Whoever reaches it first is the victor. And the stakes? You tell me all about that chest. Against what? I will get you whatever it is you want. Done. Jack? Then we have an accord. Now, let us begin. All hands! Prepare to make sale! But Jack! Drop canvas! Hey! Jack! With a will, lads! Jack, listen! Watch! Oh! You can't let him get his hands on that box. Do you really know whatever it is that he's looking for? Let's just say there's a potential possibility he wants the chest containing Davy Jones' heart. Does I have it the foggiest notion why he'd covet the blighted thing? Is it a black box? It is more black than blue. So, yes. Hmm. Do you think it's the one? Can't be! And winning the race would keep it out of Organization 13's hands. Hey. You're right! What are you three muttering on about? Basically, we need to win this race. Precisely. No purchase, no pay. You might have the makings of a pirate after all. Hmm. Yeah! Hey, não é justo e você já começou na frente. Ok. Esse é o nosso objetivo, né? Meu Deus, ele é muito rápido! Calma. Calma lá, calma lá, calma lá. Eu só tenho que acertar essas coisas e você vai morrer. Eu acho que não, né? Seria muito fácil se fosse assim. Meu Deus do céu, o que é isso? Ah. O que eu fiz? Eu não sei. Eu sei que foi legal. Ah. Ok. Eu só vou continuar acertando você. Você tem barra de vida. Eu acho que a ideia não é eu te derrotar, não é? Eu não sei. Tá muito divertido fazer isso. Eu adoraria te derrotar. Seria interessante. Não sei se é possível, mas você literalmente deve ser o monstro com mais HP. Você é um navio, mas você deve ter a maior barra de HP do jogo inteiro. Então talvez não seja possível ou não seja intencional derrotar você. Meu Deus. Calma. Cuidado com o furacão. Talvez seja intencional mesmo eu ganhar a corrida. mas eu vou tentar te dar um xirinx pra poder... Oh meu Deus. Não era suposto de ser só a gente nessa corrida. Ok. Tem o Whip. Isso deve nos ajudar um pouquinho. Tem o Whip? Isso não parece um golpe de Pokémon? Eu falei errado. Eu não sei. Tudo bem. Estamos bem na frente dele. Não sei como porque ele começou bem na nossa frente, mas eu acho que acertar alguns tiros nele aumenta a nossa velocidade. Aliás, aliás, diminui a velocidade dele. Tem outro Heartless aqui. Droga. Eu não sei se esse estilo que me impede de bater no navio, tomar knockback, mas eu não estou uma boa situação aqui. Meu Deus. Eles estão me impedindo de chegar mais perto. Isso não foi nada justo. Logo você que disse que queria uma batalha justa. Meu Deus, ele está muito perto. Calma lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu tenho que acelerar isso. Droga, tem outro navio. É esse bordo. Aliás, é bom bordo. Eu acho que é bom bordo. Eu não sei a linguagem de navio, mas eu acho que eu estou certo. Ele ainda está nos aproximando. Eu estou conseguindo ver ali em cima. Ele está bem longe. Nós estamos mais perto. A gente vai conseguir. Ou não. Espera. What the fuck? Isso é muito roubado. Por favor, não bate em mim. Beleza, estamos indo bem. Não, 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 não. Cadê ele? Ok, calma. Acho que a gente está na frente. A gente vai conseguir. Por favor, diz que sim. Ah, não. Outro navio batendo na gente. Ok, eu acho que... Meu Deus. O quê? Você só pode estar brincando. Você só pode estar brincando comigo. Tá legal. Round 2 aqui, pessoal. Ele de novo começou na nossa frente. Eu não sei se isso é muito bom, mas eu agora tenho uma noção melhor se eu ver que tem mais navios chegando. Eu vou tentar simplesmente ignorar eles ou tentar desviar ou tentar usar barreira, qualquer coisa. Agora sei que mais navios aparecem. Eu achei que seria uma corrida justa, mas aparentemente não. Tem o Wind. Esse era o nome da habilidade. Parece que eu ganhei um pouco mais de velocidade. Sim, pelo que dá pra ver lá em cima é. Tenta desviar desse navio só. Não perde seu tempo com ele. Só tenta destruir eles pra eles não te darem um knockback muito alto. Eu vou tentar passar por cima desses clonados por entre eles, na verdade, não por cima. Seria incrível se eu pudesse passar por cima, mas acho que não. Ok, tem o Wind de novo. A gente consegue. Vamos aumentar o máximo possível a distância deles. Cara, esse navio é diferente. Eu não sei se ele dá mais dano. Aliás, se ele empurra mais, mas... Não deve ser uma boa ideia passar entre aquelas pedras ali. Eu não quero arriscar. Se aparecer um navio ali, eu tô ferrado, então eu não quero arriscar isso. É, apareceu um bem ali, cara. Não sei se ele iria por ali, mas... De novo, eu não quero arriscar. Tá legal. Vamos lá. Mais alguns aqui. Mais um eu consigo outro. Eu tenho um Wind. Estamos mantendo uma boa distância dele. Eu tenho que ficar de olho também. Oh, shit! Era exatamente isso que eu ia falar. Eu tenho que ficar de olho com isso que vão bater em mim aqui também. Tem um Wind de novo. Vamos lá. Tenta só desviar dos clones, dos ciclones, na verdade. Eu tô sendo puxado pra ele. Beleza, conseguimos despistar. Vamos lá. Tem mais Heartless vindo. Acerta ele. Ok, estamos bem, estamos bem. A distância não tá perfeita, mas ainda assim... Tail Wave? Aliás, Tidal Wave? O que isso faz? Holy... What the fuck? Mano! Cara, isso é demais! Nossa! Nós ganhamos agora a corrida. Não tem como. A gente venceu. A gente venceu. A gente venceu. A gente vai e ver. O que é isso? Temos esse aqui no bag. O jogo não está terminando até que seja terminado. A CIDADE NO BRASIL 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 DEFECTO É TODO É BEM EFECTIVO MINHA NOSSA ESSE DEVE SER O MELHOR FOCUS ALIAS O MELHOR CHARGE DE TODOS A CHARGE NÃO PREISTEI ATENÇA NÃO MELEMRO O NOMES MÁS CARA NÓS ESCOLHEMOS TODO O MUNDO QUE NÓS QUEREMOS ATACAR E NÓS ATACAMOS MESMO Eu não sei se ele funcionou muito bem Deixa eu tentar de novo Ah, pera, não, funcionou de outro jeito porque eu não tava É, eu acho que funcionou de outro jeito porque eu não tava na forma certa, mas Eu não sei explicar, cara Terceira forma agora da Keyblade é o que eu posso trazer Vamos lá Olha só pra isso, cara Meu Deus, é o que eu tô pensando A gente ataca com Escotovelos Cara, isso é irado Pera, eu patino no chão Meu Deus, essa é melhor Sem dúvida nenhuma, a melhor Keyblade De todas, olha só pra esses movimentos Que o senhor tá fazendo Eu tô impressionado, eu sinto muito pelo meu tom de voz Eu acho que deu pra perceber, mas Eu tô muito, muito Impressionado com os movimentos Eu não tinha prestado atenção neles Quando eu tava na outra vez, antes de usar o finish Daquela vez, eu não tinha prestado atenção nesses movimentos Eu não tinha nem percebido que eu tava na terceira forma Mas, cara Que incrível Eu tava na terceira forma, eu acho que não Eu não teria prestado atenção nisso Cara, isso foi incrível Eu tô adorando a Keyblade E esse mundo em si agora Agora que saímos principalmente na parte da água Tudo bem Eu vou tentar focar um pouquinho na rar batalha Porque eu só tenho dito Uau, que legal O tempo inteiro nesse mundo Mas, é Esses Heartlands são interessantes Pelo menos Eles São bem novos Eles conseguem ficar Presos no ar de alguma maneira Igual em certos jogos No Homem-Aranha Mas É, eu gostei do design deles Eles realmente lembram um pirata Com esse gancho e tudo mais Essa mão de De corrente É muito bem feito E Essa luta parece ser muito legal Poder ficar desviando E acertando ele o tempo inteiro Com ele dando Uns zigzags De um lado pro outro com a corrente Eu gostei muito, mas Vamos finalizar ela De uma vez por todas Por enquanto Dar um fiesta aqui Blaze linda Magnificent I salute you all Gentlemen Hmm You're up to something I'm not it Perish the thought I know when I've been outdone You're outdone Before you even started Mate But I admire Your conciliatory way Of conceding defeat Ah Yes Now I believe I owe you Your prize But I neglected To ask What it is That you want Perhaps You'll enlighten me Aye That's easy I want the chest That's aboard the Dutchman No Jack Don't tell him Hmm Really Not good Huh Oh Jack Well I didn't tell him Which Dutchman You tricked him Actually I outwitted him You knew He'd tell you Where it was I've always been Far more interested In the long game Now let's see Where it takes us That is If you stay at pace After him Nay There's no points Why not The ship's listing Near to scuppers From that cannon fire She'll be needing repairs Best make birth At port royal What Look for crabs They'll set her right Crabs Why crabs Never mind The particulars Mace The white crabs Savvy Ai 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 cara Que demais Eu tô com vida Nenhuma Obrigado Donald Por manter O vídeo Um pouquinho melhor Sem esse barulho Eu tenho que pegar 300 caranguejos Ok Eu vou fazer isso Mas no próximo episódio Porque eu tô Meu Deus Eu tô muito Ansioso Claro Eu queria muito fazer isso Nesse episódio Mas eu tenho Eu tô muito cansado Eu tenho que editar ainda isso Eu não tenho tempo Sobrando Eu tenho que Ai meu Deus Eu só queria que o dia Tivesse mais de 24 horas Mas bom pessoal Eu vou dar um fim A esse episódio Talvez Talvez não aqui Eu acho que aqui é um lugar Muito bonito E tudo mais Mas nós podemos terminar Em um lugar mais interessante Não acham Bem aqui A bordo do Pérola Negra Esse não é o Pérola Negra Só hora que você tá falando A bordo desse navio aqui E bem perto Eu vou tentar subir isso daqui Porque eu acho que Meu Deus Tem uma vista linda Minha nossa E eu peguei uma U Não era minha intenção Mas eu não consigo ir pra lá Não Eu não consigo Tudo bem Então Como é Sora? Bom Senhoras e senhores Eu vou terminar esse episódio Por aqui Muito Muito obrigado Por assistirem Sora você tem um nariz muito grande Mas Muito obrigado Por assistirem A mais um episódio De Kingdom Hearts 3 Essa série tá incrível Eu não posso Negar Mas É Eu vejo vocês No próximo episódio Essa Despedida ficou muito esquisita Mas é isso Muito obrigado Por assistir a mais um episódio De Kingdom Hearts 3 Eu espero ver vocês No próximo episódio E até lá Tchau 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 Tchau